Esses dias eu lembrei, profetureiro da TV Naturalista australiana e na escola eu desenhava ele Ele também era conhecido como o casador de troco de luz Por onde ele se aventurava, a cicatriz sempre arrumava Me sinto como a TV Irwan, com cicatrizes no coração Me sinto como a TV Irwan, com cicatrizes no coração Esses dias eu lembrei, profetureiro da TV Naturalista australiana e na escola eu desenhava ele Meu coração é como se tem cicatriz em toda parte Em 2006 ele morreu, foi quando a fletureira eu decidi ser também Me sinto como a TV Irwan, com cicatrizes no coração Me sinto como a TV Irwan, com cicatrizes no coração Me sinto como a TV Irwan, com cicatrizes no coração Me sinto como a TV Irwan, com cicatrizes no coração Me sinto como a TV Irwan, com cicatrizes no coração Me sinto como a TV Irwan, com cicatrizes no coração Me sinto como a TV Irwan Me sinto como a TV Irwan A CIDADE NO BRASIL